E aí galera, tudo bem com vocês? Olha, faz muito tempo que eu fiz um vídeo falando sobre as minhas vinhas de estileto Tem muito tempo que eu uso mesmo, eu acho que já faz uns 3 anos E se vocês procurarem no meu canal, assim, bem lá nos primeiros vídeos, né Tenho vídeo falando, contando como eu comecei e tudo mais Só que eu acho que esse vídeo tá meio velhinho E como eu uso até hoje, eu resolvi fazer um novo Atualizado Como vocês já viram, as unhas de estileto viram moda E com o passar do tempo, cada vez mais pessoas estão usando Pra quem não sabe, a minha grande inspiração para as unhas de estileto foi a Rihanna Que eu amo demais, a rainha E eu comecei a usar, só que nesse tempo, assim Não era muito normal ver alguém, uma mera mortal como eu, usando por aí Então quando as pessoas viam, ou a pessoa falava Nossa, que unha linda! Ai, que linda! Ou a pessoa falava Que unha é essa? Ou a pessoa amava, ou a pessoa odiava E ano passado, se eu não me engano, eu acho que no início do ano eu cortei minhas unhas Porque elas estavam enormes, gente Hoje em dia eu fico vendo algumas fotos Eu falo, gente, que unha grande! Nossa! É, no início do ano passado eu cortei Fiz quadradinho de novo Só que, gente Sério Eu às vezes corto o lixo, elas deixam bem pequenininhas Mas eu não aguento Não aguento e volto pra unha estileto Porque eu acho que... Não sei, gente Não sei Pra mim, me acostumei assim E agora a forma que eu me sinto melhor São com essas unhas, assim E de lá pra cá tem se popularizado mais Muita gente nas ruas tem usado também E como fazer? É muito fácil Muito fácil mesmo Você só tem que ter um pouquinho de paciência Porque não pode lixar muito rápido Porque vai ficar torto Então é o seguinte Mesmo que você esteja com a sua unha quadrada Grande ou pequena Você pode começar a lixar elas Pra ficar no formato estileto Claro que a unha pequena Você vai estar lá pequenininha Então você vai começar a lixar E ela vai ficar naquele formato meio estranho Mas ela vai crescer E vai ficar grande, bonitinha Bem estilosa Bom é que se você já tem a unha grande No mesmo dia você vai ter suas unhas estiletos Num tamanho legal Pra fazer é muito fácil Você vai lixar com paciência Tá bom, gente? Com paciência Vai lixar na diagonal De um lado e do outro Você lixa um pouquinho de um lado Depois lixa um pouquinho do outro E assim vai Lixe um pouquinho do lado Lixe um pouquinho do outro Não lixe um lado de uma vez só Porque vai ficar torto com certeza Tá bom? Por isso que eu falo da paciência É um pouquinho de lado Um pouquinho do outro E na ponta você pode arredondar um pouquinho Porque também se ficar por tudo demais Os riscos de se machucar são maiores Bom, os cuidados que você tem que ter com essas unhas No início Quando você não está acostumada com essa unha Você vai se arranhar muito Você vai se arranhar Vai arranhar um seito namorado Mas isso é só nos primeiros meses Tá bom, gente? Hoje em dia Não me machuco de jeito nenhum O outro cuidado é a manutenção dela Lixe um pouquinho De três em três dias Ou uma vez por semana O que você achar melhor Mas é sempre bom ter esse cuidadinho É... Dá uma manutenção pra ela mesmo Pra ela estar sempre bonita Ah, e uma vantagem dela É que ela é muito difícil de quebrar Sério, gente Vocês devem saber que unha quadrada Quebra super fácil Mas essa unha, estileto É coisa rara você quebrar Bom, já falei o que eu tinha que falar, gente Tá bom? Se surgiram dúvidas Deixem nos comentários Que eu vou responder com certeza Tá bom? Me sigam nas redes sociais Meu Instagram e meu Snapchat Luana BGS Vão lá conversar comigo Que eu adoro interagir com vocês Também curta a fanpage do blog Facebook.com.br Blog Luana Silva E também acessa o blog Todo dia tem post É www.blogluanasilva.com Ah, e não esqueçam de clicar em gostei, gente Por favor Tá bom? Me faça feliz E clica no gostei Porque aí ajuda a divulgar o canal Ajuda a divulgar o vídeo E nossa família cresce mais Mais uma coisa também que eu queria falar Porque eu acho que vão me perguntar O batom que eu estou usando É o Jetés da Dylos Deixa eu pegar aqui Esse daqui O Jetés O esmalte que eu estou usando É a cor 105 da Ludurana É isso, pessoal Eu vejo vocês no próximo vídeo Um super beijo Tchau